Bom dia, bem-vindo para a Califórnia, quais são os seus pensamentos iniciales, agora que você tem apenas alguns dias em sua luta contra o Adolfo? Qual é a questão que você está pensando, só apenas alguns dias fora da luta do Adolfo? Estou muito feliz com essa luta, meu primeiro UFC numerado também, então estou muito feliz. A volta do público, dois anos sem lutar sem o público, então estou bem empolgado em essa luta. Ele está muito emocionado por essa luta, ele posta um nome no UFC, e estou emocionado por esse evento, e ele vai esperar muito. Falando do Adolfo, foi esse um nome que te emocionou quando foi oferecido para você? Obviamente ele tem muitas acolades para o mundo, e ele é bem-vindo ao mundo do MMA, especificamente no UFC. Mas foi esse um nome para você, especificamente, que te emocionou? O nome do Adolfo é um cara que tem muito tempo no UFC, mas o Adolfo deu uma coisa assim que te dá aquela vontade de excite, de lutar com ele? Com certeza, o Adolfo é um grande cara do Jiu Jitsu, quando eu estava começando a treinar ele já estava ali competindo, então é uma honra lutar com ele, e pô, vai ser bom demais fazer essa luta aí, e conseguir uma vitória em cima de um cara assim tão bom, né? E você diz que o Adolfo é um grande nome, e você gostou de lutar com ele, e quando ele começou a treinar, o Adolfo estava já competindo, e foi o topo contender, e ele ficou emocionado com essa luta. E, obviamente, uma grande história do ano passado foi quando o Adolfo perdeu. Parece que ele se gasteu e ficou exaustado lá, e ele foi subido. Então, é o brilhante agora para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, para o gol. Você acha que depois da derrota dele na última luta, que ele foi finalizado, que a Sul perdeu um pouco o gado nisso aí, que você acha que é uma planta para você saber o caminho da vitória contra ele? Com certeza, com certeza. Naquela luta ele mostrou muitas falhas, né? Eu sei que ele mudou também, está treinando com outro coach agora, a parte de trocação. Mas, eu sempre vejo que quando ele leva um soco, ele se afopa um pouco, então isso mostra muitas falhas, né? Então, o jogo já está sendo mostrado aí para a gente, né? Eu sei que, por certeza, ele mostrou muitos erros no seu jogo, mas ele mudou. Ele mudou, porque ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. Mas, por certeza, quando ele se derrota, ele mudou um pouco. . . Obrigado. 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 Como. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, eu estou em Anaheim, mas eu vou falar com o nome dele.